Shelly News, Tuto Limpo No começo, tudo estava nas malas Nessas boi de mentiras, disfrazadas e fadas Eu senti a te, perto de mim Seduciéndome, com tu brilho ruiz Ah, 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 ah No principio, tudo estava feito O branco sobre o no gel Por natura, sem defeito Um, 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 um Mije moza, me picaba gruesa con gasoaza Vai tratando com pelotas Vida enjuada, sois de mansar, sois de mansar Gusei de brincar com as coisas Não tens limites, nem com paz Nada te importa, nada te importa Gusei de brincar com as coisas Não tens limites, nem com paz Nada te importa, nada te importa No começo, tudo estava nas malas Não deses vou de mentiras disfrazadas de fadas Eu sentia-te perto de mim Seduciéndome con tu brilho ruim Todos os dias vendo te no fez Subo e noto as fotos e na red Me enjuada no mundo que te ve Realizando o tempo sem prazer No começo, tudo estava nas malas Não deses vou de mentiras disfrazadas de fadas Eu sentia-te perto de mim Seduciéndome com tu brilho ruim Ah, 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 ah Xeli News, tudo limpo.